Salve galera, beleza? Arati28 aqui. Antes de mais nada, eu só quero te responder uma coisa. Pra alguns inscritos aí que me perguntam Arati, você tem script aí que você faz pra gravar o vídeo? Não, cara, não. Mas isso daqui é só, ligo a câmera aqui e começo a gravar explicando pra vocês. E é por isso que hora ou outra rola aquele... Porque infelizmente isso aí, todo cara que mexe com palestra, apesar que eu nunca fui palestrante, né? Mas eu já percebi que essa galera usa isso pra tentar... É alguns milésimos de segundos que o cara usa pra entrar no raciocínio e não fugir muito da temática e por aí vai. Mas esquece isso aí. Vamos voltar ao assunto aqui do vídeo. Bom, o MTC, como que ele funciona? Eu vou te dar um breve resumo, tá? Pra quem se inscreveu agora, está sempre mandando mensagem pra mim no WhatsApp e não sabe muito bem como que evolui ou o que fazer aqui dentro do Marvel Torneio de Campeões. Bom, o Marvel Torneio de Campeões é um jogo de colecionar heróis. Você pega os heróis da Marvel ali e vai conseguindo colecioná-los. Mas o mais importante que você precisa entender é que por mais que você faça arena, as arenas elas te proporcionam a evolução da seguinte forma. É conquistar heróis. Conseguir heróis novos aí pra compor ali o seu time de heróis. Só que a evolução desses heróis se dá por recursos especiais como o mínimo, né? Gold, ISO e catalisadores, né? Pra levar eles pra posições diferentes. Porém, tem um detalhe. Pra você conseguir ISO, o ideal é você... Você consegue o ISO básico fazendo missões, mas consegue o ISO de classe duplicando heróis, né? Então fazer arenas também é interessante, porque você consegue assiste de batalha, consegue as marcas, né? Ou seja, que são cristais ou fragmentos de cristais e um pouquinho de unidades por marca. Além disso, você consegue, se for uma arena principal, você duplicando heróis, você consegue o ISO de classe. Tá aí a resposta pra quem sempre pergunta, Arati, onde você consegue tanto ISO de classe? Exatamente isso, tá? Sempre estou fazendo arena de quatro estrelas principal, duplica o herói e com isso eu consigo ter bastante ISO. Só que, geralmente, eu não consigo terminar a arena assim que começa. Eu faço algumas lutas ali, às vezes faço uma ou duas rodadas, mas o Arati Jr. vai lá e finaliza pra mim, beleza? Isso quando ele tá animado e quer realmente jogar, porque tem dia, cara, que ele não tá afim e aí por mais que eu falo, vai lá, faz, sai ele, vai lá, todo animado, enfim, eu abro mão e tudo mais. Só que, voltando a outra pergunta simples, Arati, vale a pena fazer todos os eventos mensais, Heroic Mestre e UNC? Já quero te ressaltar que vale sim, até porque pra quem tem dúvidas, onde conseguir fragmentos de cinco estrelas, ou melhor, onde conseguir fragmentos de seis estrelas com mais abundância, né, podemos assim dizer, é o UNC, porque é dois mil fragmentos que você consegue ali. Então, basicamente, vamos supor que se você faça arena de cinco estrelas e consegue pegar aquela marca de doze cacabe e mais três, quatro, cinco ou cinco NC ou até menos, que isso você já consegue aí uns seis estrelas, né? Eu fiquei frustrado com meus seis estrelas, né, porque foi o invernal, não porque ele é ruim, mas ele é ótimo duplicado, né? Então, pra mim, eu não gostei muito. Eu preferia ter duplicado o DD, mas isso aí é meio complicado. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como que funciona essa coisa. As probabilidades de vir um herói é muito aleatória, você não tem como saber, apesar que muitos entendem, assim como eu, né, que quando você tem que pegar o herói, cara, você vai pegar. Mas como você não sabe qual é o herói que você vai pegar, então, infelizmente, você pode abrir cristais um seguido ao outro e só se decepcionando. Talvez, aí você pode me perguntar, Arati, se eu abrir, juntar aí cinco ou seis ou dez cristais e abrir de uma vez, eu tenho mais chance? Já quero te ressaltar que isso aí é muito relativo, tá? Você pode ter... Hoje, por exemplo, um inscrito aqui do canal disse pra mim que ele juntou 30k de fragmentos e foi lá e abriu três cristais de uma vez. Nesses três cristais de uma vez, o cara pegou o Corvus, Corvus, pegou a Dominó e se não me falha a memória, pegou o Blade ou foi o Star Lord, alguma coisa assim. Ah, desculpa, não, acho que foi Corvus, Dominó e pegou a Fantasma. Basicamente, os três heróis que eu mais tenho vontade, assim, de ter na minha conta R4 são esses heróis aí, né? Mas eu tenho agora o Corvus, tenho o Blade R5 mas a Fantasma eu nem tenho, pra vocês terem ideia, tá? Então, eu vou fazer pra vocês nesse vídeo aqui trazendo algumas lutas, explicando mais ou menos as lutas ali e você verá a premiação final desse desafio aí em parte da Capitã Marvel, tá? Vale muito a pena, a premiação tá interessante. Já tivemos eventos anteriores com uma premiação bem Mecha Traffic mas a galera também foi lá, fizeram os eventos e conseguiram recursos, foram acumulando e hoje as contas que você vê aí com 700, 800k ou A1kk acima se dá por esses eventos aí que a galera sempre faz imensalmente, porque só assim pra você evoluir uma conta. Não basta você ter um herói novo na sua conta mas se você não evoluir esse herói de nada adianta, sua conta vai ficar sempre pequena com baixa avaliação e sem poder de luta pra esses eventos pedreira aí. Beleza? Então, vamos acompanhar as lutas que fiz aí espero que vocês gostem do vídeo. Ao som da banda Union White Masters vamos falar um pouquinho sobre esse novo evento aí que a Caban mandou pra nós. Bom, esse evento está bem interessante a premiação está bem bacana em relação a alguns eventos que rolou anteriormente aí com a premiação bem Mecha Treff essa sim faz jus e vale muito a pena o investimento neste evento. Bom, ele está um pouquinho chato já expliquei pra vocês no vídeo que postei fazendo uma luta inicial ali dando umas dicas de quais seria a forma de lutar contra alguns heróis lembrando que eu dei a dica com base aí numa luta pra quem não tem os heróis bem adequado, podemos assim dizer. aqui eu estou com o Corvus Full eu gastei somente 3 reviver aquele reviver básico ali de 20% lógico que usei cura isso aí é indispensável principalmente porque há um bom tempo a Caban abriu mão daquele tipo de evento que era aquele que você batia no oponente e regenerava era muito top a época daquele evento porque tag de lenda era muito fácil de conseguir nesse tipo de evento você nem gastava quase cura mas a Caban entendeu e isso não valia a pena pra ela e ela acabou abrindo mão desse tipo de evento então hoje você gasta sim cura num evento como esse aí lembrando que eu tinha sugerido pra vocês aí uma forma mais fácil pra derrubar a vampira que era bater na defesa porém eu observei que quando está nesse a partir da quarta ou quinta linha não vale muito a pena você pensar nesse estilo de luta por um simples motivo cara o herói fica se você segurar a luta aqui vai acontecer que ela vai ativar um imparável ali do nada a cada 6 segundos ela ativa isso e cara vai ficar chato você vai ter que ficar enrolando na luta e pode acontecer desastre então um desastre menor podemos dizer assim seria você a parar apesar que causa um dano alto como vocês viram ali na penetração de armadura causa um dano muito alto mas dá pra se virar outra coisa o Rona aqui é rei contra a Miss Marvel tá certo então eu acho que muitos podem estar aí até mas olha o Rona será nerfado com esse tipo de vídeo cara essa é a única habilidade do Rona o Rona não tem prestígio a Caban sabe muito bem que ele tem essa habilidade e se a Kamala é passiva atordoamento é provável que a Caban já sabia disso né ela colocou as pedreiras lá no início e colocou a Kamala aqui no final e se você não tiver o Rona realmente você passa um sufoco eu passei a Kamala na minha conta com a magia tá certo então pra ser bem sincero o Rona seria bem melhor mas como eu já fiz nas pressas ali e foi pra entender os heróis quando eu dei de cara com a Kamala já não tinha como voltar atrás meus queridos então aí já era eu tive que fazer de magia mesmo mas hoje em qualquer conta eu faço com o Rona preferencialmente se tiver e se não tiver vai ser de magia ou com qualquer herói aí que tiver disponível tá certo então essa é a premiação 7 Alpha Grau 1 eu já achei muito top que a gente tá eu pelo menos eu tô tendo muita dificuldade com respeito a conquistar a conseguir aí esses Alpha Grau 1 e o Grau 2 ali é muito top além do cristal de 5 estrelas que é uma grande possibilidade de você conseguir um herói bacana aí teve muita gente que teve sorte conseguiu um herói bom tá meus parabéns aí pra quem conseguiu eu não consegui herói bom não cara na boa ah na verdade desculpa vou vou tem que fazer uma adendo aqui consegui sim mas não foi nesse cristal aí foi o o Imperium eu não tinha ele tá eu rodei um cristal quase aí parou entre o Mechaedreff um herói ruim pra caramba e o Império e quase pulou pra Medusa sinceramente eu queria Medusa mas parou no Império melhor eu não tinha ele tá ótimo excelente herói também e a Medusa quem sabe numa próxima eu não consiga ela né então se você gostou desse vídeo não esqueça seu like é muito importante pra fazer esse canal crescer um pouquinho mais e até o próximo vídeo tchau tchau tchau